E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coelha e tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo, galera, de um daily vlog, mano. Faz muito tempo que eu não trago um daily vlog, então se eu olhar pra cá e não olhar pra cá é porque eu tô me vendo aqui, tá bom? Mas enfim, eu tô com o meu celular porque a vida dá dessas, né? E nesse daily vlog o que que eu vou fazer? Eu acabei de acordar, são... Eu acordei ainda agora, não acabei de acordar. Eu acho que são umas 3, 4 horas, não sei, não me lembro. O meu pai me chamou pra ir amanhã com ele, levar os cachorros pra passear. E eu me perguntei, por que não hoje? Não é mesmo? Então a gente vai hoje, vai levar ele lá no parque que eu nunca levei, aqui em SP mesmo. Então, vamos lá! Eu conto com vocês, continue nesse vídeo, já deixa o seu like e vou para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Gente, chegamos aqui onde eu queria estar. Não, amor, chegamos! Vem cá, tchau! Vem cá, vem cá, Meg! Vem cá, Meg! Dá oi pro vídeo, Meg! Aqui, Meg! Meus pais estão lá sentados e eu vim aqui com eles. Meu Deus! Meu Deus, o tamanho do cachorro! Ainda bem que eles não viram! Eles são do tipo que vão atrás do cachorro pra ficar cheirando, gente, de outros cachorros. E tem um cachorro muito grande passando ali. Cadê? Ali... Ou não, já me perdi. Tá lá atrás. Cadê meus anis? Ali, ó! Ah, retardado! Vou aproveitar pra tirar umas fotos pro Insta aqui. Porque eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu penso nos meus Instagrams. Mentira, eu não penso aqui. O povo tá lá pedindo demais. Demais, demais, demais. Minha mãe e meu pai! Minha mãe e meu pai! Não posso derrubar isso! Parece umas criancinhas, mas não. É só meu pai e minha mãe mesmo. Olha, o neném novo! Ai, que medo! Vai, Maggie! Ai, que medo! Vamos botar corrido? Vamos botar corrido! É? Deixe-me batendo na minha perna! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto